Tudo bem? Meu nome é Lucas Silveira, eu sou o Presidente do Instituto de Defesa, fundador da Academia Brasileira de Armas. Hoje é dia 21 de outubro de 2017. Eu estou devendo ainda um vídeo-resposta que está em produção referente a algumas acusações que o Excelentíssimo Senhor General Teófilo fez à minha pessoa, decorrente da minha crítica à atuação do Comando Logístico em defesa das pessoas presas por conta deste mau serviço prestado e outras coisas. Este vídeo está em produção, mas enquanto ele não sai, eu gostaria de fazer mais algumas perguntas na sequência daquelas que foram feitas no vídeo de ontem. Por exemplo, você sabia que o Excelentíssimo Senhor General Teófilo tem como poder de uma canetada, tem o poder que, com uma canetada, acabar, por exemplo, com as filiações obrigatórias destinadas aos atiradores? Essas obrigações que a gente tem para ser atirador, você sabia que ele tem esse poder? Mas ele não faz. Por quê? Você sabia que, com o poder de uma canetada, o Excelentíssimo Senhor General Teófilo pode desatar todas as categorias como iguais em relação a direito de acesso às armas, a calibres e assim por diante? Ele tem esse poder, mas não faz. Por quê? Você sabia, por exemplo, que o Excelentíssimo Senhor General Teófilo pode, por meio de uma canetada, aprovar todas as importações de armas para o Brasil, permitindo uma maior competitividade no mercado, fazendo com que as armas que você quer, o pessoal gosta de Glock, por exemplo, as armas das Glock estivessem nas lojas e não apenas sendo vendidas para os atiradores? Ele podia fazer isso, mas não faz. Por quê? Obrigado. Obrigado.